O cara vai vir, vai na primeira curva, na primeira volta, segura a boêmia, sai moleque contorno, segunda perna e perdi a aderência, perdi, 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 acelera, acelera, o cara sumiu, o cara sumiu do retrovisor, tá aqui do lado, do lado esquerdo, olha, vou ganhar, vou ganhar, ganhei. Salve, salve rapaziada, boêmias e mais uma oportunidade, enquanto a EA não libera aí a possibilidade da gente divulgar os vídeos e imagens do Need for Speed, vamos de Forza, então, tivemos uma atualização e quando tem atualização tem novidade e é isso que eu vou trazer pra vocês rapaziada. O game liberou a primeira DLC que adiciona 7 novos carros ao game, é isso aí, e cara, tem um carro que é sensacional, vocês vão ver, tá, é o primeiro pacote contendo algo adicional ao game, tá, na verdade são 6 pacotes, se eu não estou errado, se eu estiver vocês me corrijam aí, eu acho que vai sair 1 a cada mês, tá, eu acho que vai totalizar quase 50 carros ao game, tá, esse é um pacote que se chama Logitech, Logitech G, a gente vai ver aí, eu estou só recebendo os presentinhos da Turn 10, tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, Marketplace, vamos lá, ó, pacote de carros, Vamos lá, ó, ó, ó o cara aí, pacote de carros Logitech FM6, é, Logitech 6 para Forza Motorsport 6, apresenta 7 carros para colecionar, correr e personalizar, estou incluindo o Caparo T1 2013, o Honda RA300 1967 e o Cadillac Limousine, cara, Depois de comprar o pacote, você poderá adicionar cada carro à sua garagem do Forza Motorsport 6, eu já tenho esses dois aí, que foi, vieram junto com a parada lá, quando eu comprei o Supremo, tá vendo aí, pra você comprar apenas o pacote, 14 conto, pra você comprar a parada toda, 59 conto, tá, como eu já tenho acesso a essa parada, eu espero que não me cobrem esses 14 conto, tá, Eu vou escolher aqui, e a gente vai dar uma folheada, porque eu tenho muito carro gratuito, que eu ainda não baixei, e vocês sintam-se à vontade pra sugerir aí algum desses carros, pra que o Bohemias faça uma gameplay e traga pra vocês, ó, Você já tem o pacote de carros de Logitech G, você quer instalá-lo agora? Sim, quero, ó, obrigado por sua compra, bababá, seu carro novo, carros novos, sua... ok, então é isso, se você quiser, 14 conto, ele de forma individual, É rapidinho, ó, internet bombando, ó lá, adquirido, agora a gente vai lá na garagem, e ver quais são os carros, esse Infinity aí, carros gratuitos, ó, deixa eu dar uma folheada aqui, ó, Eu tenho muito carro, cara, olha a limusine que veio, cara, Cadillac XTS 2013, cara, deve ser louco demais isso daí, ó, o Caparo, já tem, já tem, essa galera aí já tem, Ah, vamos lá, olha o Honda RA300, show, ah, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, cara, acho que eu vou lá naquela parada de gratuitos e dou uma folheada, Ou vou por aqui mesmo, ó, o Mercedes W154, que também veio, 1939, cara, olha isso, que show, brother, olha o Cunigan Racing, ó, da Nissan, 1994, 64, show, 300 EX, olha a Lola, também, Rebellion, sinistra, hein, sinistra, e esse é Volvo 123 GT, show demais, hein, cara, Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um desses carros, vou meter aí, eu vou fazer o seguinte, vou fazer melhor, vou trazer dois carros, e nós vamos correr em duas pistas diferentes, tá, e vamos dar duas voltinhas com dois desses sete carros, eu ainda vou escolher, Vou fazer isso aqui, ó, eu gostei daquele Honda, cara, olha ele aí, ó, 1967 RA300, deve ser bacaninha demais, vou escolher esse, e depois eu escolho um segundo, não sei nem onde eu vou correr, não sei nem onde eu vou correr, mas vamos ver, o segundo eu vou, eu já vou, quando eu escolher, Com o primeiro eu já vou meio que pensando no segundo, olha que coisa linda, quando eu comprar aqui, eu vou pro Forza à Vista, pra gente conhecer um pouco da história, e depois um pouco dele mais de perto, salvando, a mulher vai falar que ele é meu agora, então segura isso, que esse é um momento importante, tá. Muito obrigado, este senhor agora faz parte da minha ilustre garagem, agora vamos pro Forza à Vista, e vamos conhecer um pouco da história. Os carros de Grande Prêmio, nos anos 50 e 60, priorizavam a velocidade acima de tudo. As medidas de segurança eram marginais, e muitos pilotos nem usavam cinto, preferindo serem lançados para fora do carro para escapar do fogo. Tragicamente, a falta de equipamento de segurança resultou em quase 30 pilotos mortos. As regras livres das corridas de Grande Prêmio também permitiam grandes saltos de inovação e muita variação de design. Configurações diferentes de motor e chassi corriam ao mesmo tempo, desenvolvendo carros extremamente potentes com características exclusivas de condução. Essa pilotagem fantástica era complementada por carrocerias elegantes, pintadas nas cores tradicionais dos países. Entretanto, em 1968, muitas equipes começaram a experimentar asas aerodinâmicas e a exibir patrocinadores, o que mudou o visual dos carros para sempre. Cara, deve ser muito louco acelerar esse carro, cara. Esse fórmula deve ser arisco demais, meu irmão. Vamos dar uma olhadinha aqui mais de perto, vamos dar uma acelerada nele, ver se a gente consegue informação sobre motor e tal. Olha que lindo, cara. 1967, isso deve ser difícil de segurar demais, meu irmão. E vai original mesmo, esse e o próximo? Olha, cara, bonito demais. Ó, já vi que dá pra ver o motor, vamos dar uma acelerada nele. Vamos ligar aqui, ó. Que isso, hein? Que nervoso, não é? Ó, tem nada dentro do cockpit, meu irmão. Bagulho é você e os pedais, compadre. Vamos no motor agora. Ó, rondão bonito. Ó, coisa linda, meu irmão. Coisa linda. Cara, deve ser demais pilotar esse carro. Já sei pra onde eu vou. Vou levar vocês pros Alpes, cara. Cara, é bonito demais o visual lá. Vou correr nos Alpes. Já decidi. Vou fazer um corte no vídeo. E aí, quando eu estiver por lá, eu volto. Enquanto isso, vocês ficam com um pouco mais do carro aí, ó. Como eu disse pra vocês, eu tô nos Alpes. Estamos na Suíça. Circuito de Festival. Estamos em Berneses. Já estamos aqui, ó, carregando a corrida. Serão duas voltas. E eu tô com esse lindo RA300, cara. Olha que maneiro. Vou correr só com fera, compadre. Só com fera. Vamos lá. Vamos pra pista, meu irmão. Tô indo um bocado, hein, compadre. Vou largar em quê? Quinto? Quinto não. Já tem muita gente aí pra frente. Foi aqui. Tá bom. Sétimo. Vamos lá. Sobe o som dessa parada. Irmão. Que difícil fazer a curva, compadre. Pô, meu irmão. Não me bate não, brado. Tô ficando com o carro. Não me bate não, brado. Não me bate não, brado. Segura, brado. Primeira vez que eu vou desabastar. Porra. Que isso? Segura, brado. Não tem aderência nenhuma. Acelera. Vamos ver que o carro sai de lado. Bora, brado. Cara de sensação difícil. É muito sinistro, brado. Não me bate não. Tá me fechando, hein, brado. Caraca, cara. Boêmia. Sai. Sai. Pura, Boêmia. Vai em terceira marcha. Forte essa. Vamos atrás do primeiro. Então, o segundo, o que passa no geral. Cara, como é que sai de lado? Não tem aderência nenhuma. Mas é muito bom de pilotar. Se liga, se liga. Ó a reduzidão. Olha a suspensão trabalhando, cara. Que maneiro. Olha isso. Irado demais, cara. Acelera essa parada. Vamos lá, caça do primeiro. Cara, é muito sinistro de pilotar esse carro. Nossa, sensação. Caralho, é muito tenso, meu irmão. Saindo do chão, hein. Ai, Boêmia. Só vendo aquela catucada, segura, reduzidão. Mas é linda, moleque. Muito linda, isso. O que tem por dentro, agora é nóis. É pista, brother. Pistão. Vou meter a câmera de fora pra vocês se ligarem agora. Ó. Olha a criança, meu irmão. Olha como ele é difícil. Não tem jogo nenhum, cara. Não tem jogo nenhum. Vocês podem ver pelas rodas. Isso é o seguinte, compadre. Não aponta o bico e dá pedal. Ó. Controla um pouco a... A estabilidade do carro. Controla a aceleração, meu irmão. É só assim, ó. Vira e toma ele pedal, meu irmão. Despeja a potência. Vai patinar um pouco, mas vai engrenar, meu irmão. Vai embora. Ó. Segura na reduzida. Ó. Vamos que, irmão. O cara tá colado, meu irmão. O cara tá colado. Vou lá, moleque. Sai, moleque. Opa, pô. Pediu pouco o carro. Vamos lá, vamos lá. Segunda volta já, ó. Isso, vamos lá. Vamos, moleque. Vamos lá, meu irmão. Como ele contence. Dispensão trabalhando. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai ter que comer o salto. Meus caras, mas se vacilar aqui, já era, bravo. Vamos lá. Vamos. Não falei que ele pula? Aí, moleque. Soltou a bola. Vai aqui, ó. Aí. Deve de carro. Quase. Despeja a potência. É nossa. É nossa, papai. Olha lá. Primeira corridinha. RA300. Delícia de pilotar. Delícia. Muito bom. Apontou o bico, brado. Dá pedal, rapaz. Ele vai. É endereço nenhum, meu irmão. Mas não sei se tunando. Tá no original. Cara, bacana. Gostei demais do carro. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou escolher o segundo. E eu já sei até onde eu vou correr. Independente do carro. Cara, eu não vou escolher a limusine, cara. Eu não vou, não vou escolher. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver a limusine. Nem que seja passeando. Porque eu não sei nem se dá pra correr com aquilo, cara. Mas eu não vou escolher a limusine. Seguinte. Já sei onde eu vou correr. Eu vou correr em Spa. Mas não sei com que carro. A gente vai ver isso agora, cara. Deixa eu procurar o carro aqui. Olha a limusine. Cara, eu não vou entrar nessa limusine agora. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver essa limusine. Mas, cara. Na moral, eu não vou correr, não, cara. Não vou correr, não. Porque aquele ali é muito grande, brother. Muito grande. Que isso. Aí, o Mercedão. Mas aí é outro carro igual, né, cara. Não, em Spa, não dá pra ser esse racing, né, cara. Olha o Lola aí. Bonito, hein, cara. Nem esse voo. Aí vai dar uma quebrada na gameplay. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou com aquele Caparo, cara. Não é Caparo o nome? Eu acho que é Caparo. Aí, ó. Passou ali. Deixa eu ver aqui até em cima. Aí, ó. Olha ela aí de novo. Tá me perseguindo, cara. Eu acho que eu vou de Caparo T1, cara. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Que eu vou trazer. Porque os outros já são de outras... De outros pacotes de carro, cara. Ah, sobrou a Lola também, né, cara. Mas... Eu acho que eu vou de Caparo mesmo. Vou de Caparo. Porque senão daqui a pouco eu for apertar pra baixar essa limousine. Não vai ficar bom, não. Vou fazer o mesmo esquema. Vou pegar o Caparo. Deixa eu ver aqui o que eu escolho. Eu acho que agora eu vou escolher um design aqui da rapaziada. Vou dar aquela moral. Deixa eu ver aí. Pô, tem um design em faquinhas, hein, cara. Ainda não fizeram. Tá meio troço novo, né, cara. O pessoal ainda não conseguiu colocar toda a criatividade à prova, não. Tem umas paradas fracas. Apesar desse mengão aí, compadre. Deixa eu ver. Esse aí não. Também não. Esse preto tá maneiro, hein. Pretão bolado. Aí, Jack Daniels. Vai ser esse mesmo, compadre. Jack Daniels na parada. Vamos ver aquela coisa boa de... O carro é seu. Ó. Pô, bonita a pintura do maluco, hein, cara. Pô, bonita a pintura do cara. Gostei. Vamos ouvir que o carro é nosso. Tá na nossa garagem. É tudo nosso e tal. O carro é bonito, hein, cara. Depois a gente vai lá pro Forras à Vista. Vamos ouvir um pouco de história. Se aproximar um pouco do carro. E depois a gente vai correr em Spa. Isso eu já decidi. Ó. Vamos lá. Vamos ouvir a nossa amiga. Segura aí. Este é o seu Caparo T1 2013. É nosso. Tá na nossa garagem. É 2013. E é Caparo. Vamos pro Forras à Vista. Vamos conhecer um pouco da história. É nóis. O Caparo T1, fruto de ex-engenheiros da McLaren, está à frente de seu tempo. A especialização em tecnologia de materiais e engenharia fica evidente na construção do T1. Envolvendo o monocoque em fibra de carbono, há amortecedores em uma dupla suspensão em A e um pacote aerodinâmico ajustável. O V8 em alumínio está acoplado a uma caixa de câmbio de carbono e magnésio de seis velocidades, acionada por borboletas. Com uma construção leve, o Caparo T1 fornece uma relação potência-peso maior do que qualquer carro de rua. A 240 km por hora, o carro gera a mesma pressão aerodinâmica que um protótipo de Le Mans. Nenhum supercarro moderno iguala seu desempenho. Esculachou, hein? Esculachou, hein, T1? Quero ver esse potencial aí na pista, compadre. Vou acelerar forte aí, brother. Vamos dar uma olhada nele de perto, ó. Farolzão, vamos chamar aqui no farol. Ó, moleque. Ó. Aquele mesmo ritual, a gente vai dar uma acelerada, ver o motor, se ele deixar, né, a gente vê o motor. Vamos lá. Ó. Sonzinho bom, hein? Olha os giros. Dez mil giros. Quase pulando no onze mil giros. Bem mais confortável e espaçoso do que o primeiro, do que o RA-300. Aí, se liga. Ó. Vai bater em oitocentos. Oitocentos ali no giro, ó. Só. Um sapatinho. Coisa linda, velho. Se ligar onde é o retrovisor, né, rapaziada? Faz parte da carenagem do carro. Olha lá. Sinistro demais. Bacana. O telefone daqui de casa toca. Um negócio sensacional. Aí, o motorzão. Vamos dar uma olhada nele de perto. Ó. Bonito, cara. Bonito. Bem trabalhado. Olha. É bonito demais ver o carro assim de perto, cara. Nesse Forza Vista. Putz, creio, cara. Me amarra. Me amarra o mesmo. E é o seguinte. Como eu disse pra vocês, já até escolhi a pista. Vamos pra Spa. Vou fazer o mesmo esquema do RA-300. Quando eu estiver lá com... carregando a pista, eu volto. E vocês ficam um pouco mais aí do Caparo T1. Até daqui a pouco. Tá carregando aqui, ó. Tô de volta. Estamos na Bélgica. Em Spa-Francorchamps. Circuito completo. Aquele esqueminha de duas voltas. Vamos acelerar forte. Vamos ver se é 240. Esse carro grita mesmo, compadre. Como a mulher falou. Se não, devolta. Tá bonito o game. Tá bonito demais. Tá bonito demais. Vamos lá. E ó. Carro original, hein. Como foi o RA-300. Não mexi em absolutamente nada. Ó. Carro chegando. Parece cinema, compadre. Jack Daniels. Já viu um Bugatti ali, ó. P1. Isso não vai ter fé, hein, meu irmão. Vou largar onde? Vou largar onde? Ó. Tem uma LaFerrari ali atrás. Anola ali do lado. Tem dois segundão. E eu acho que são os dois protótipos. Meu Deus. Puxa forte, hein. Forte. Olha a LaFerrari aqui, ó. Segura. Olha a P1 aqui, ó. Sai fora, pô. Quero ver quem vai ter mais barra pra vender nessa descida aí, irmão. Quinta marcha. Vamos na sexta. Vamos na sexta. Puxa. Sexta. Aquela reduzida marota. Aí, moleque. Ó. Pista. Ih. Patiou. Passou. Abisquei geral. Agora é só manter. Ih, primeirão. Sexta marcha. 280. 280. 290? 290? 290. Não chegou a 300. Mas ó. Que freio bom, hein. Que carro bom de pilotar. Muito bom. Muito bom. Isso, por nada, deve ser monstron, hein. O cara tá colado aqui atrás. Eu tô vendo o seguinte, rapaziada. Pelo que eu percebi ali... Deixa eu segurar aqui, que é sinistro. Pelo que eu percebi, claro que eu não vi o grid todo. Mas pelo menos aquela rapaziada ali da frente, nós éramos os dois protótipos. Se tivesse mais protótipos, eu acho que estaria perto da gente. Porque o grid segura por aí. O cara tá aqui mesmo. Ele vai me infernizar. Porque o grid, cara, nesse sexto, ele é formado da seguinte maneira. Quem tem mais potencial, larga na frente. O que pra mim deveria ser o contrário. Segura, perdi aderência. Bate nem feio. O cara tá negro. Então, quer dizer. Como eu sou... Ou provavelmente o Lola é mais forte do que o meu. Eu larguei em segundo. Entendeu? Então, quem é mais fraco, vai largando pro final, cara. É uma coisa muito louca, meu irmão. Os caras já não tem condições. Já não tem motorização lá no top. E ainda... Deixa eu segurar aqui. Eu vou ter que dar uma tacitada no top. Aí, moleque. O cara tá aqui colado, ó. Vocês podem ver ali no minimapa. No esquento superior. Deixa eu segurar aqui, ó. O cara vai ver aqui, ó. Chutado, ó. Segura. Aí, o contorno é bonito. O cara tirou o pé. Vai me bater muito bem. Gostei, grava, tá? Andou bem. Tá vendo? Abriu. Olha aqui. Olha que pilotagem. De primeira pessoa. Que lindo. Muito bom. Gostei demais. Gostei demais dessa primeira pessoa. Olha o retrovisor. Ah, moleque. Ah, moleque. E o cara tá ali. Só tô vendo o farolzinho dele. Não me largou, ó. Vocês podem ver que os caras nem aparecem no minimapa. Dois protótipos, pô. É mais do que natural a gente meter o pé e largar os caras pra trás. Abriu um pouco do cara, ó. Mas aqui eu abri da primeira vez também porque eu fiz melhor aquelas pernas ali, ó. Deixa eu segurar aqui, ó. Terceirinha. Segura com eles, ó. O cara já deu uma encostada. Segura. Segura. Aquela aceleração. Quarta marcha. Quinta marcha pra próxima do fim. Cai pra terceira. Aí o moleque. Só contorno. Só dosando o acelerador. Vamos deixar baixar a aceleração. Vamos lá. Estou segurado. E espalhei um pouco. Vejo um pouco a frente do carro. Acelerou e o cara tá aqui no retrovisor. O cara tá aqui no retrovisor, viu? Não me largou, ó. Vamos lá. Fiz bem. Fiz bem. Estou segurado. Perdi de novo a frente do carro. O cara tá aqui, ó. Vou fechar a porta. Fechei burrito. O cara me deu do outro lado. Defendi a moição, ó. O cara me deu um toque. Ficou um pouquinho pra trás. Pô, meu irmão, você não vai me perturbar no final, não, né, cara? O cara tá aqui, ó. Tá botando de um lado, botando do outro. O cara tá agoniado, meu irmão. É uma certa ferida, né, irmão? Aqui, ó. Vai vir bom bicho agora. Do outro lado. Não tô vendo mais, ó. Botou aqui do outro lado. Tá do lado direito, ó. Meu retrovisor, ó. O cara tá clarinho no meu retrovisor. Vou catar o freio. Defende o boêmio. É muito bom, meu irmão. Vai ser na freada. Essa parada vai ser na freada. Vai decidir agora, papai. O cara vai vir lá na primeira... Na primeira curva. Na primeira volta, ó. Segura o boêmio. Aí, moleque, contorna. Segunda perna. E perdi a aderência. Perdi, perdi, perdi. Acelera, acelera. O cara sumiu, meu irmão. O cara sumiu do retrovisor. Tá do aqui do lado. Do lado esquerdo. Olha, vou ganhar. Vou ganhar. Ganhei. Ganhei, moleque. Caraca, mas chegou muito juntos, cara. Muito juntos. Muito juntos. Caraca, rapaziada. Que chegada épica, meu irmão. Que chegada épica. Muito perto, cara. Muito perto. Sinistro. Seguinte. Vou fazer uma parada com vocês. Vou ao rodão e ao spin. Tô com bastante. Eu não sei nem quantos eu tenho. Acho que são... Doze, treze, sei lá. Quatorze. Não sei. Vou lá dar uma olhada. Vou girar o spin. Se o primeiro prêmio for bacana, Eu giro o segundo. Se o segundo for make a trefe, Eu me disperso de vocês. Fechou, então? Então, pra gente encerrar o vídeo aqui, ó. Ah, tem quinze rodadas, ó. Deixa eu ver o primeiro. Como sempre, um carrinho não seria nada mal, né? Aí, vamos lá. Vamos lá. Aí, moleque. Ó, rapaz. Gostei, hein? Como prometido. Prêmio bom. Vamos pra segunda roda. Olha essa GT3, meu irmão. Não vou ganhar essa GT3, vou. Aí, cinquentão. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Novo pacote. Primeira DLC. Valeu demais o apoio. O BGS chegando. O Boémias estará lá no sábado. Curtam o vídeo. Participem. Compartilhem. Deixem seu like. Seu favorito. Valeu demais pela presença, mais uma vez. Por vocês me darem essa moral. Vou ficando por aqui. Aquele abraço.